Oi gente, tudo bem? Olha só, e amanhã a gente acabou de chegar aqui no terminal de Miami, no Aeroporto Internacional de Miami e hoje eu vou mostrar pra você como que você vai chegar no seu carro alugado, tá bom? Pra você que tá alugando o seu veículo aqui no Aeroporto de Miami, vou mostrar o caminho pra você, o caminho que você tem aqui o aeroporto aqui é muito grande, você tem que pegar um metrozinho, um metrô interno aqui, um trenzinho interno pra chegar na central de aluguel dos carros, tá? Então a gente vai mostrar pra você como que funciona e como que chega lá de forma muito fácil e prática, tá? Então a gente vai mostrando que é tudo muito bem sinalizado É a segunda vez que a gente vai lá e agora a gente vai te mostrar de forma bem fácil, bora! Olha só gente, pelo aeroporto inteiro você vai encontrar essa placa aqui, ó do grau de transportes urbanos Olha lá, Mia Mover 2 Rental Car Center Metro Rail Metro Bus E aqui alguns dos hotéis, tá? Nós temos que ir pro Mia que é o trenzinho que vai nos levar até o Rental Car Center O Mia Mover é o que vai nos dar acesso lá Então, a gente vai encontrando, tá vendo a plaquinha lá, ó? Então tudo isso aqui você vai acompanhando Então bora lá Lembrando que agora a gente saiu de um voo doméstico, né? A gente não veio do voo internacional porque chegamos de Las Vegas Mas quando você vem do Brasil, você vai ver diversas placas também nesse estilo Então tá acionando pra lá, então nós vamos pra lá Olha lá, gente Encontramos mais uma plaquinha Rental Car, elevador Mia T E tá lá Estacionamento Elevador do nível 3 A gente vai subir pra ir lá Rental Car Center Que é onde se concentra tudo lá Então já saindo do elevador, gente, ó Nível 3, ó Mia Mover É esse que a gente tem que buscar Pode ver que sempre vai ter placa, tá? Sempre Né? Não é um caminho tão curto Mas a gente chega lá Olha aí Olha aí Mia Mover Rental Car Center Então agora a gente vai dar uma candelada aqui É só ir seguindo Então aqui é muito bem identificado, tá? Então agora a gente vai andar Alguns corredores Olha lá Mais uma identificação Então você não se perde, tá? Porque esse metrozinho Ele vai te levar a uma praça gigantesca lá Que tem todas as locadoras de veículo Então olha aí, gente Chegando ao final dessa primeira passarela Vai estar lá Mia Mover Pro lado esquerdo Então Vamos seguindo aí o fluxo Das placas de identificação Olha aí E aqui a gente praticamente chega na central do Mia Mover, né? Que é o metrozinho deles Olha aí Passou por aqui E aqui já é o ponto de embarque Desse trenzinho do Mia Mover Vamos lá Seguindo o fluxo Tá lembrando, gente Isso aqui é gratuito, tá? Você não tem que pagar nenhum valor Pra pegar esse trenzinho aqui no aeroporto Da mesma forma Quando você for devolver seu carro pro locador Você vai pegar esse trenzinho E vai estar dentro do aeroporto Aqui é a centralzinha deles, ó Então aqui, ó Ele tá chegando De fato, ele é um estilo um metrozinho Então agora a gente vai Acessá-lo Olha só, aí é onde é uma Mia Ele tá saindo do centro do aeroporto Lá do esquerdo Indo pro centro de locação de carro, tá? Lá você vai encontrar o metrocluso, o micro-raio Retalcar, que é a locação E também o transporte público, né? Então bora lá Já estamos aí Percorrendo todo o lado do aeroporto, né? No trenzinho E aqui você já faz esse corte todo Porque não tem como você chegar perto Ali na parte da locação dos carros Se você vem, vai chamar o Uber Alguma coisa, é outra saída ali no aeroporto mesmo Agora se você vai alugar carro Aí vai ali, tá bom? Então a gente vai chegar, tá? Não tem erro É uma entrada só O trenzinho que você pegar Ele vai direto pra central de locação de carro Então, por mais que ele pare dos dois lados ali na centralzinha do Mia Move Então você pode pegar qualquer um dos dois Que ele sempre vai pro mesmo destino Ele vai e volta e se faz esse curso Não tem outra parada Então não tem como se perder, tá? Entrou nele Você já vai sair na central de locação dos veículos Então, bora lá Assim que sair lá já mostra pra vocês como é que funciona Você vai já comendo um pouquinho De Miami Tem cidade Constante obras Essa ali é a central de metrô de Miami, tá vendo? Na parte de baixo ali Então ali, aqui onde você tá vindo Conecta tudo Transporte público Saída dos carros E agora a gente vai Sair na central do Mia Move aqui Aonde você vai encontrar As locadoras de veículos, tá? Isso se você locou por aqui, né? Então bora lá conferir A gente já sai aqui Agora já tá lá a informação Dentro da cara jeans Então vamos lá Vamos lá verificar Olha aí, gente Agora a gente chegou Numa mega praça Aonde se concentra Todas as agências de veículos locadoras, tá? E o rental picape É onde você faz a retirada dos veículos Agora eu vou mostrar pra você ali Tem a Aves Tem a Alamo Tem a Royal Tá todas aqui, tá? A Dola A Sixt Enterprise Nacional Então é isso aqui É aqui que você vai vir Pra localizar todas, ó Aqui você encontra todas, ó Se você quiser Tem a Hertz Sixt Estão todas aqui Só, gente Daí logo aqui fora É onde você pega os veículos Aqui da saída Do aeroporto E táxi também, tá? Aí para aqui Nessa saída Junto às locadoras Gente, então é isso aí, tá? Esse aqui é o caminho Pra você chegar Às locadoras de veículo Eu não vou lá Onde está concentrado Todos os veículos Porque a minha locação De veículo Foi por fora, tá? Eu fiz através De um aplicativo E no outro vídeo Eu vou falar Como eu aluguei o carro Qual carro que eu aluguei O valor que eu paguei Como que funciona Tudo certinho, tá bom? Então fica ligadinho Que vai ter bastante Informação legal E gostar desse vídeo Por favor Se possível Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Para você não perder nada Mais uma dica Para você aqui No aeroporto de Miami Como você localiza As locadoras de veículo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.